Peter Cousins, Grã-Bretanha, Great Britain, Martin Pasek, Suécia, Sweden. Prepara, próximo combate, tapete 3, categoria de menos 90 kg. Next fight on mat number 3, under 90 kg, category, Davia, Larza, Espanha, Spain, Cavendish, Borodavdo, Letónia, Latvia. Vencedor, tapete 1, winner, mat number 1, Tamerlane, Menov, Rússia, Russia. Vencedor, tapete 4, winner, mat number 4, Yamaha, Miris, Portugal, Portugal. Próximo combate, tapete 1, categoria de mais 100 kg. Next fight on mat number 1, under 100 kg, category, Yuri, Ribak, Bielorussia, Belarus, Pierre-Robin, França, Próximo combate, tapete 4, categoria de menos 78 kg. On mat number 4, under 78 kg, category, Sterson, Miguel, Espanha, Spain, Eidolert, Alemanha, Germany. Próximo combate, tapete 3, categoria de menos 90 kg. On mat number 3, under 90 kg, category, Davia, Larza, Espanha, Spain, Giovanni, Gisgorodavdo, Letónia, Latvia. Prepara para o próximo combate, tapete 1, categoria de mais 100 kg. Prepare to the next fight on mat number 1, over 100 kg, category, Yevgen, Sotnikov, Ucrânia, Ukraine, Paolo, Manchesi, Italia, Italy. Prepare to the next fight on mat number 4, under 78 kg, category, Katarzyna, Urbel, Polônia, Poland, Saviana, Simashenka, Bielorussia, Belarus. Prepara para o próximo combate, tapete 3, categoria de menos 90 kg. Next fight on mat number 3, under 90 kg, category, Roberto Meloni, Italia, Italy, Karol Izbalza, Lituânia, Lithuanian. Vencedor, tapete 1, winner, mat number 1, Yuri Rybak, Bielorussia, Belarus. Próximo combate, tapete 1, categoria de mais 100 kg, next fight on mat number 1, over 100 kg, category, Yevgen, Sotnikov, Ucrânia, Ukraine, Paolo, Manchesi, Italia, Italy. Música 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 Amém. 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 Preparar para o próximo combate da Clota 1, cava Cátedoria de mais 100 kilos. Prepared to next fight on mat no.1 Over 100kg Category Lasse Kujaciani, Georgia Janusz Woznarzowicz, Polonia, Polen Ring, 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 Ring Obrigado.